Eu vou tomar aquele, eu vou tomar aquele, eu vou tomar aquele, eu vou tomar aquele, eu não me sinto de um outro dia, e não me importa, e não me importa não, a minha é, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Quem me engano? 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 Seus rios tão cansados Mas não pode ser Eu estou indo embora Para ver a seu ponte Um dia levanto de sal Mas eu preciso Eu preciso desprezer agora A minha grana A minha vida A minha imensão Seus rios tão cansados Veja 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 Sim, isto é tudo o que eu faço Mas não há de ser Eu não quero mais o que eu faço Eu não quero mais o que eu faço Meu casaco de general Cheio de alegria Eu recigo por todas as as duas Eu não tomo aquele Eu não tomo aquele velho Aquele velho da água Eu recigo de muito dinheiro Eu não moro aqui Eu não me importo E não me importa, não me importa Dê-me, dê-me